Mude, tente mudar, cabeça pra cima Está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Obrigadíssima pela sua companhia com a gente aqui todos os dias, pela sua interação conosco nas redes sociais. Isso nos ajuda a ter o caminho certo e ter a certeza de que estamos falando daquilo que você gosta, daquilo que abençoa você. É uma delícia a gente poder contar com seu feedback, com seu retorno pra gente aqui a cada dia. Vocês sabem, gosto de agradecer também a você, querido Semeador de Boas Novas, que tem nos ajudado a estar no ar 24 horas por dia aqui transmitindo Jesus. A todos vocês, graça, paz e que as bênçãos do Senhor continuem acompanhando vocês em cada dia, em cada momento da sua vida. No Cabeça Pra Cima de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito, muito, muito importante. Todos nós temos ouvido falar das imensas filas de adoção que temos aqui no nosso país. Mas, gente, temos boas notícias. Agora, no mês de outubro, no último mês de outubro, o Senado Federal aprovou um projeto de lei da Câmara, da Câmara de Deputados, né? E esse projeto, ele agiliza o processo de adoção em nosso país. Ao mesmo tempo, as exigências que têm sido colocadas para adoção, elas também têm sido flexibilizadas. Resultado disso, olha que bacana. Diariamente, em média, quatro crianças estão sendo adotadas aqui no Brasil. Isso significa que a fila está andando mais rápido. E é sobre isso que a gente quer conversar no Cabeça Pra Cima de hoje. Adoção e as regras da nova lei, da nova legislação. Começamos com o nosso informativo. No ano passado, foram adotadas 1.226 crianças e adolescentes em todo o país por meio do Cadastro Nacional de Adoção, coordenado pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. Os estados com o maior número de adoções foram Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Minas Gerais. Hoje, de acordo com o CNA, há mais de 7 mil crianças aptas à adoção e 38 mil famílias interessadas em adotar. Mas se para cada criança na fila de adoção há cerca de seis adotantes, por que elas ainda estão na fila? Segundo especialistas, por duas razões. A primeira diz respeito ao perfil de criança idealizado pela maioria dos pretendentes. Enquanto 84% dos pais estão em busca de filhos até 5 anos, 81% das crianças têm entre 6 e 17. A segunda razão está relacionada à falta de estrutura do poder público. Pois é, né? Aí dados que são interessantes, a gente vê e fica mesmo uma pergunta sempre no ar. Por que se a gente tem tantas pessoas querendo adotar para o número de crianças disponíveis, por que essa fila não anda rápido, né? Pelo menos um lado dessa história parece que está evoluindo do ponto de vista da legislação. E a gente quer entender muito mais sobre esse processo aqui hoje. É para isso que temos no estúdio a doutora Cátia Vita. Ela que é advogada na área de família vai nos ajudar a entender aí tudo o que está acontecendo de novidade em termos da lei da adoção. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e vamos abordar esse assunto porque, graças a Deus, está melhorando agora para o adotante e para o adotando também. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Um assunto que o Brasil efetivamente precisa progredir e fazer acontecer. Vamos já já conhecer os detalhes. Antes, quero apresentar para vocês a querida Mônica Baier. Ela que é psicóloga especializada em crianças, adolescentes, adultos, família e casais. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Sempre um prazer estar aqui contigo. Isso aí, né? E Mônica, a gente vai falar sobre adoção importantíssimo no nosso país, né? Com tantas crianças aí esperando, sonhando com o dia em que possam encontrar um lar. Não é mesmo? É, e ter uma família, né? E poderem se sentir amadas. Isso é importantíssimo, né? Amadas, acolhidas. É fundamental. E você que trabalha, né? Você trabalha com crianças, adolescentes, adultos, família, casais, né? Trabalhando com todo esse universo. Como é que você vê? Assim, a mentalidade do brasileiro, ela está mudando um pouquinho em relação à escolha da criança ser adotada? Porque isso acaba sendo um peso muito grande também, né? Quer dizer, eu quero adotar uma criança, mas ela tem que ser um bebê, ela tem que ser de tal cor, tem que... Isso limita muito o processo, né? Muito. Antigamente, inclusive, era muito comum os casais mandarem foto lá pro... Eu acho que era no sul do Brasil, mandavam foto pra algum lugar que eu não sei exatamente qual era. E as pessoas mandavam, ligavam, olha, conseguimos um bebê parecido com vocês. E as pessoas iam lá buscar o bebê, né? E hoje em dia, isso está mudando. E as pessoas não têm mais essa necessidade. Até porque antigamente se escondia muito o que a criança era adotada. E tinha que ser parecido que era pra não precisar de grandes explicações. É verdade. Hoje o que acontece é o seguinte, depois de passar todo o processo, né? Quando chega assim, chega no processo de você mandar o perfil daquela pessoa, hoje o obstáculo maior é a idade da criança. Essa coisa de, ah, negro, raça, isso hoje não está sendo mais um empecilho. O que acontece é o seguinte, no nosso sistema é o seguinte, se tiver um irmão, você vai ter que adotar os dois. Já começa por aí. A pessoa às vezes escolhe muito o bebê, de zero a dois anos. E no nosso sistema atual, que está sendo mudado agora, o bebê, ele não está habilitado ainda pra adoção. Quando o processo sair, quando o processo for concretizado, a criança já está com três, quatro anos. Então, aquele perfil você já está excluído. O principal motivo hoje pra fila, pro perfil ser, a dificuldade do perfil é a idade. Ele sempre escolhe de zero a dois anos. Sempre não, né? Eles dão prioridade pra essa faixa etária. E também pra menina. Eles preferem, têm preferência por sexo feminino e só um. Então, isso já vai cada vez mais, vai dificultando encontrar o perfil. A gente teve aí, né? Essa lei, esse projeto de lei sendo aprovado recentemente. O Senado Federal aprovou. E é recente mesmo, né? Foi agora. Está faltando só a sanção do Temer, do presidente Temer. E pra ele poder entrar em vigor, né? Isso. Mas a gente também tem uma flexibilização aí de procedimentos dentro do processo. O fato é que a gente está vendo que o número de adoções, ele cresceu. Ele está aumentando. E isso tem uma importância fundamental, né? Porque exatamente você tirar essas crianças ou do ambiente que elas estão menos adequado, mas pra trazerem pra esse espaço de acolhimento, essa questão toda. Quais são as principais mudanças? Olha, pra assim, quando a criança, ela é entregue ou pela mãe, que a mãe também pode entregar, não é crime, ou quando ela está numa instituição, ela tem que ser habilitada pra ir pro cadastro de adoção. Essa habilitação, hoje, ela demora, às vezes, dois, três, quatro anos. Por quê? Porque o poder público, ele quer que dentro da família da mãe biológica, que consiga levar essa criança pra dentro da família biológica. Ou até tentar recuperar, ver os motivos daquela mãe, pra ficar com a criança. Então, é prioridade. Agora não, agora são 30 dias. Abandonou. Por quê? Porque essa tentativa de permanecer na família da mãe biológica é que começa a atrasar o processo. Aí ela começa aí, vai o primeiro mês, vai o segundo, depois, aquele vínculo materno que já vai se distanciando, por M motivos que a gente não tá aqui pra julgar, né? E a criança vai crescendo. Aí a criança já começa a fugir daquela faixa etária. E, infelizmente, deixa de ter aquela oportunidade de ter uns pais que gostariam de ter, que têm condições de ter naquele momento. Então, a principal mudança são os prazos. E também aquelas crianças com deficiências, aquelas crianças especiais. Isso o prazo encurtou, vai ter prioridade. Isso aí foi um avanço, porque, assim, um dos principais avanços da nossa lei foi os prazos mesmo, que vai contribuir muito. E esse prazo é uma coisa muito importante, né? Porque a gente tem que ter em conta que é o tempo que uma criança está sofrendo. É o tempo que ela tá sendo privada de ter carinho, de ter um lar, de ter um espaço que ela chame dela, né? Pra chamar de seu. E quanto maior for esse espaço sem acolhimento, maior vai ser o dano dentro dela, né? E muitas vezes, Mônica, me ajude, me corrija se eu estiver errada também na linha de raciocínio, mas muitas vezes a decisão da mãe, né? De entregar o filho pra adoção, muitas vezes não é necessariamente uma decisão de abandono, mas é uma decisão de impossibilidade, não tenho condição de criar, não é possível. Então, é melhor que meu filho seja adotado do que permanecer comigo. E uma coisa assim, né? Não é uma decisão fácil, especialmente, né? Não é difícil, muito difícil. E quando você tem um prazo muito longo pra isso, caramba, isso... E sofre todo mundo, né? Sofre a mãe que já optou por não ficar, e sofre a criança que não tá tendo quem cuide. E assim, eu acho que é preciso que a gente pense que uma mãe que abre mão do seu filho, ela teve a generosidade de não abortar. Ela deixou que a criança nascesse, ela permitiu, ela se emprestou àquela criança por esse tempo. Mais do que isso, ela não quer, ela não pode ou ela não consegue, ok, então vamos ver quem pode. E o que que acontece? O Estatuto da Criança e Adolescente, ele fala que nós temos que priorizar a família biológica. Na minha, isso aqui é uma opinião minha, né? Se essa pessoa ficou grávida nove meses e ninguém da família se manifestou em ficar com a criança, porque tanto tempo em busca de uma tia, de um primo, de algum parente pra ficar, se ali já teve o abandono também da família, abandono que eu digo assim, se não teve aquele interesse, olha, você deixa eu cuidar, deixa eu ter porquê. Então, essas tentativas é que vai afastando, vai deixando aquela criança viver naquele ambiente por conta de... Porque os juízes da Vara de Infância e Juventude, ele tem que cumprir isso, tá na lei. Eles são obrigados a tentar resgatar essa família, resgatar essa mãe, enquanto isso a criança, conforme disse a psicóloga, né? Que vai ficar sofrendo porque não tem muito, não tem... A pessoa não tem interesse ou não tem condições, ou por boa... A motivação não importa, né? Mas essa criança poderia já estar no lar. Vocês estavam falando nessa questão de idade, né? Normalmente, quem busca adotar uma criança, busca adotar essa criança nesse período de 0 a 2 anos, etc. Não quer uma criança maior, já de mais idade. É mais difícil você trazer para a adoção... Quais são os motivos que levam, né? De repente, a não ser querer uma criança com mais idade. Quais são os impactos desse processo? Querer com mais idade ou querer beber? Não querer com mais idade. Não querer com mais idade. Na verdade, o que acontece é assim. Normalmente, os casais que procuram, as famílias que procuram e que estão nesse impasse, tentaram engravidar muito tempo, não conseguiram. Tentaram até a inseminação, muitas vezes, e não deu certo. Então, já que na cabeça deles, eles não estão passando pela gravidez, que passem por todo o resto do processo como se tivesse nascido deles. Geralmente, o desejo é esse, né? Então, quanto menor, melhor, porque aí, dali a gente segue. Até aqui não deu, mas daqui a gente segue. E também nesse processo em que você está traçando o perfil, você traça o perfil. Depois de você estar habilitado, eu posso até depois falar quais são os passos a passo, depois que a pessoa já está habilitada para adotar, ela vai traçar esse perfil. Quando começa a demorar muito, aí as pessoas vão aumentando a idade, né? Vão, aí já vão, ah, vão aumentar a idade para ver se eu tenho mais oportunidade. Enfim, quais são os principais obstáculos, até lá no meu escritório, que as pessoas vão procurar, ah, doutora Cátia, eu não quero isso, porque já tem muita história. E é verdade. A criança já vem com uma história muito grande. E é adaptação, é uma rotina diferenciada, até para você aplicar essa rotina. Você já tem uma rotina, você vai trazer uma pessoa, às vezes, uma criança de 9, 10, 12 anos, ela já tem uma história muito grande de vida. E as pessoas, às vezes, querem falando, ah, não sei se a criança é produto do meio, se ela é meio do produto. Então, assim, eles não querem buscar essa bagagem que a criança já viveu. Isso é uma das motivações de querer também criança mais nova, né? Mas existe uma coisa bem interessante nesse sentido, eles pensam isso mesmo. Todo filho, mesmo os que nascem da gente, eles têm momentos de perfeição e momentos de imperfeição. Verdade. Todo filho é um pouco o que a gente espera e muito o que a gente não quer. Mesmo tendo saído de dentro da gente. Todo filho é alegria e uma certa, hum, não era assim que eu queria. Verdade, verdade, né? Então, assim, o que a gente, o filho que a gente adota, ele não vai ser perfeito do mesmo jeito que o que sai de dentro da gente não é também. Com certeza. E muitas vezes a gente tem um filho, um filho biológico, você educa, dá determinadas condições, mas ele constrói uma história diferente daquela que você quer. Completamente diferente, é verdade. E você tem que ter o trabalho de educar, reeducar, conviver. É, eu acho que até, né, eu coloco nessa questão da educação no grupo familiar, passa pela aceitação, né? Passa pela aceitação da gente em relação à história do outro, à vontade do outro, à característica do outro. A gente tem que elaborar dentro o luto pelo filho perdido, né? A minha, por exemplo, eu queria que fosse bailarina, ela queria karatê, ela queria capoeira, e foi, né, vai ser feliz do jeito que quer. É, você é que precisaria entender a beleza da dança, do karatê, né? Em vez da bailarina, é de certo, né? Porque isso era o melhor e o que a faria mais feliz, né? Aí a gente tem que aprender a se quebrar por dentro, nas certezas, nas coisas que a gente tinha por certo, porque o filho não é do jeito que a gente imagina, o filho é do jeito que ele pode ser, tanto que vem de fora, quanto que vem de dentro. Seja biológico ou seja do coração. Gente, eu já preciso ir para o intervalo. Vou dar minha primeira paradinha e a gente volta. Eu quero trabalhar um pouquinho no próximo bloco essa questão de, da decisão de adotar, né? O que a gente busca? O preenchimento de cuidar e educar uma criança ou essa questão, né, de substituir o filho que não se pôde ter. Isso faz diferença no olhar, na escolha, etc. E vamos falar de novo sobre as leis aí, né? Como é que é o processo de adoção? O que a gente tem que fazer? Quais são essas etapas do processo de adoção? Quer seja para a criança, né? Que está lá na fila de espera, quer seja para o pai, para a mãe, para o casal, né? Para essa pessoa que deseja adotar e que, o que ela tem que enfrentar, quais são os procedimentos. Tá legal? Então, vamos para o intervalo. Conversando com você hoje sobre adoção, né? Aqui no nosso programa. Leis mudando, agilizando o processo. É tão bom a gente saber que essa fila está andando mais rápido, né? E que coisas, providências estão sendo tomadas para que isso aconteça. Porque realmente a gente precisa. Eu estava no salão esse fim de semana e tinha uma moça, né? A cabeleireira e ela, dois filhos. Uma menina já de 15 anos e um bebezinho, né? E está lá o bebezinho e a conversa que rolava era assim, caramba, temporão. Poxa, você esperou tanto tempo, né? Como é que é e tal? E agora fechou a fábrica, né? E ela disse assim, não, é o seguinte, eu vou deixar esse crescer agora, mas quando ele crescer eu vou adotar um outro bebê. Aí disse, mas você vai adotar? Mas por que você vai adotar? Não, porque aí eu já vou ficar muito velha para ter um neném e eu quero adotar porque a casa precisa ter alegria. Então eu quero uma nova criança na casa para dar alegria, né? Achei interessante, interessante o ponto de vista da motivação, além de cuidar de um bebê, né? Uma criança que precisa de uma família, esse contexto da casa, da alegria da casa. Porque uma criança realmente mexe com toda a estrutura familiar, né? Como é que é essa decisão de adotar? Para substituir um filho que não se pode ter, para realmente se dedicar, cuidar de uma criança, o que é mais comum? Normalmente vem da vontade de um filho, né? A vontade de um filho é uma coisa assim parecida com, eu já tenho tanto, eu quero agora amar um outro, né? Porque o amor de filho é diferente de tudo que a gente tem, né? Com certeza. O amor de filho é outra coisa que a gente, na verdade, só conhece quando tem filho. E eu acho que, assim, mesmo não tendo filho, a pessoa vai acompanhando as famílias conhecidas, vai vendo a relação e vai querendo ter também. E isso é uma coisa boa, né? Quando a pessoa se dispõe a se emprestar para o outro, para criar o outro, para trazer uma outra pessoa e fazer com que ela seja feliz. Porque quando a gente é mãe e pai, a gente investe na felicidade alheia, né? A felicidade do outro faz a gente feliz. Será que um pouco desse olhar ajudaria em mudança de faixa etária, a gente poder subir um pouco mais e mexer nesse volume de processo de adoção, trazendo para crianças com mais idade? Será que faria diferença? É, o que faz a diferença de alteração, tem pessoas que vão esvaziadas mesmo. Eu quero uma criança, eu quero que seja ou menina ou menina, quero de 12 a 14 anos, porque ela está mesmo disposta. Mas, assim, quando você está, assim, no encantamento da adoção, quando todos estão sentados na sala, conversando, não, vamos adotar? Vamos? Então, vamos lá, qual é o perfil, qual o avatar dessa criança? Ah, eu quero dizer, era dois, porque está na que pensa que uma coisa é como o mundo, como o mundo deveria ser, mas ela vai se deparar com o mundo realmente é, não é dessa forma. Porque até então, a gente não está sabendo qual o processo de adoção. Nesse momento de encantamento, é, ah, eu quero porque eu não consigo engravidar, eu quero porque eu perdi, eu quero porque meu casamento está ruim, eu acho que um filho vai prender, eu quero... Então, a motivação são várias nesse momento, de vamos adotar ou não vamos adotar, vamos para esse projeto ou não vamos. Quando chega no tribunal, ela vai ver qual é a realidade. Qual é a realidade? A realidade é o seguinte, quero adotar, o que eu preciso? Eu preciso juntar os documentos, identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante de renda. Se for casado, porque não precisa ser casado, tá? Casados, solteiros, viúvas, desde que preencha os requisitos. Junta esse documento. Para início de conversa, a partir de 18 anos, você pode adotar, desde que o adotando e o adotante tem uma diferença de idade de 16 anos. 16. São 16 anos. Você juntou esse documento, a certidão de idoneidade também, cível, criminal e sanidade mental também. Juntou esse documento, você tem duas alternativas. Ou vai para o defensor público, ou procura um advogado para fazer uma petição e levar para a vara de infância e juventude para pedir uma habilitação. Feito isso, a habilitação, feito esse procedimento, aí começa. Essa criança, entra as psicólogos, entra uma série de pessoas interdisciplinar para esclarecer o que é uma adoção. Porque essa criança vai ter direitos sucessórios, ela vai concorrer com os seus filhos dentro de casa, isso é de suma relevância, que ali muita gente já não quer. Tá entendendo? Porque pensa que vai ter... Ah, não, fulano, isso aqui já é de fulano, não. Você sente prejudicado. Então, assim, ali você já está em um choque, né? Será que é o que eu quero? Por que o processo é lento? Porque é exatamente isso, a gente está lidando com uma criança. Então, isso tudo tem que ser esclarecido. E começa a passar as responsabilidades para ver se realmente é isso que a pessoa quer. Isso vai implicar, né, critério dessa ordem. Tem um envolvimento, isso não é uma decisão individual, é uma decisão familiar. Familiar. Até porque se tem outros filhos, os filhos vão precisar entender que essa criança não é alguém que chega à parte na família, né? Não, não, não. É um filho que chega com todos os direitos. Com todos os direitos. E nenhuma pessoa que vai valer menos. Que valer menos. Não, de jeito nenhum. E o que que acontece? Então, o Ministério Público, o juiz da Vale de Infância e Juventude vai nomear alguém para ir dentro dessa casa, para sentar e falar qual é a motivação. Tem muitas pessoas que procuram uma adoção porque está de luto e acha que vai substituir. Está de... o casamento está ruim e acha que vai salvar o casamento. O que é a pior das opções, porque criança não salva casamento, né? Isso. Outra motivação também é aquela pessoa que está tentando ter o filho e não consegue, então, eles vão analisar se ela já tentou todas as formas de ter filho, porque ela não quer aquela pessoa que, ah, tem, se ela vai continuar tentando e depois desprezar. Porque existe a devolução também. Mas são duas questões, podem ser até duas questões distintas, né? Tá bom, você está tentando, tentando, não consegue, tá legal, eu vou decidir adotar. E muitas vezes a gente conhece tantas histórias, né? Que a pessoa, quando toma uma adição dessa, adota uma criança, daqui a pouco, puft, engravida. Porque saiu a pressão psicológica, não é mesmo? Exatamente. Porque a cabeça comando o corpo, né? E se você tem algum medo muito grande de ter essa responsabilidade, você está ali, você está tentando, mas a cabeça bloqueia. E você não engravida de jeito nenhum. Quando você já está experimentando e vê que você dá conta, que na verdade, assim, quando nasce um filho... A cabeça é muito doida. É, a cabeça é doida. Quando nasce um filho de dentro da gente ou pela alma, a primeira coisa que a gente pensa é... E agora eu dou conta disso? E agora eu faço o quê? Eu lembro meu primeiro filho, quando nasceu, que me puseram no braço e falei... Ah, meu Deus, e agora eu faço o quê? Agora... A gente tem medo. A gente não sabe... É normal, é natural. É natural, né? Então, esclarecido isso, o que vai chegar pela frente, né? Esse laudo feito pela equipe técnica do tribunal, que são psicólogos, que eles vão identificar. Não adianta a advogada chegar lá e falar, não, eles estão habilitados, que nem o juiz consegue identificar, nem o promotor. São as pessoas que realmente, de fato, sabem identificar qual é a motivação. E leva pra lá. Habilitado, ok, continua o processo. E os não habilitados, né? Que ficou muito triste com isso. Vai ser dois tipos. O não hábito por falta de idoneidade, esse não vai mais pra lista, não entra mais no cadastro. Ou aquele que precisa de um expulso, precisa se centralizar pra identificar se ele pode ou não pode. Então, pra você ver, muita gente não entra nem no cadastro. Muita gente querendo e por falta de uma conversa sincera, por falta de alguma coisa, não vai conseguir. Então, eu até sugiro que as pessoas deixem clara a motivação. Converse claramente. Por quê? Porque essa equipe, ali vai ser um ponto pra você entrar no cadastro. Pra você se habilitar. E aí vai ser avaliado, vai ser acompanhado. De repente, se ainda falta maturidade, vai ter um acompanhamento, uma orientação pra ganhar essa maturidade. E você pode continuar fazendo, tá? Você pode continuar tentando. E as crianças até agradecem. Com certeza. Passando esse momento, ah, você foi habilitado. Aí, o juiz vai te dar uma habilitação e você vai pro cadastro. Aí começa, aí vocês vão ser entrevistados pra quê? Traçar o perfil dessa criança. Traçando o perfil, eles vão mandar, olha, essa criança aqui tá dentro. Só que quando manda, manda toda a história dessa criança. E fala, você vai estar preparado pra isso. Porque quando chegar, quantas, quantas vezes ela já voltou. Porque muitas, olha, não me adaptei. Não é isso. E o adotante e o adotado tem esse direito. É muito importante quebra, pros pais não se sentirem enganados, né? Claro, claro. E essa criança também, né? O cuidado aí é essencial. É um momento muito, muito delicado, né? E muito importante. Porque também a criança que vai e volta, ela pode começar a desenvolver um sentimento de rejeição que pode perdurar aí pra muito tempo, né? Sim, que já tinha, né? E que piora muito. Agora, o que é preciso que a gente fale também, é que o medo de ser rejeitado, até porque já foi, de ser rejeitado de novo, faz com que as crianças testem os pais. Filho da gente testa, não é? É verdade. Filho da gente, que eu digo assim, nascido de dentro da gente. Porque o filho adotado é da gente também. É claro. Se a gente ama, é da gente. A gente abraça a criatura. Então, assim, eles vão testar. E vão testar de muitas formas. Com raiva, com briga, com birra, provocando situações. Eles vão testar pra dizer assim, viu como eu sou? Agora me manda embora. E o importante é a gente conseguir dar limite, conseguir botar... Dá uma chance também, né? Sim, mas dá uma chance, exatamente. Porque na medida em que a gente entra naquela briga, porque a gente pode estar acostumada a brigar também. Claro. E aí, quando ele joga a isca, a gente é pescado e entra na briga, brigando com ele. É, às vezes essa criança pode usar aquela expressão de que você não é minha mãe, você não é meu pai. E isso, como você já falou, né? Dos nossos processos mentais, isso vai mexer com o processo mental também nosso. E com a sua dor. Né? Pra dizer, é, eu não sou. Não sou mesmo, né? Eu não sou mesmo, né? E começar também esse processo de rejeição. Só que quando ele, aquela criança tá dizendo isso, muitas vezes ela não tá rejeitando você. Ela tá fazendo isso que você disse. Ele quer ouvir, não é meu filho? Sim, eu amo você. Exato. Você é dessa casa, você é nosso, você faz parte da nossa família. Você foi escolhido por nós pra fazer parte da nossa família. É meu filho? Sim, que não é meu filho. Até porque o conceito de pai e mãe, de verdade, embora legalmente se tenha uma questão biológica de sangue, né? E o legal, ele pode vir pela questão biológica ou pela questão dos processos legais de adoção, etc. Mas ser pai e mãe não é nada disso. Não. Não é isso. Ser pai e mãe. Quando a gente pensa em Deus pai, a gente vai pensar no amor, a gente vai pensar no acolhimento, a gente vai pensar no cuidado, a gente vai pensar na atenção, na educação. Exatamente na proteção, naquilo que é a essência de ser pai e mãe. Não depende de sangue. Não. Não depende de sangue. E às vezes você tem mais afinidade com aquele que foi adotado do que com o próprio filho biológico. É verdade, é isso aí. Gente, a gente já precisa de novo para o intervalo, tá? A gente vai dar uma paradinha aqui e a gente volta já já para continuar falando sobre essa questão de grupos de adoção. E eu queria entender o que é um grupo de apoio nesse processo e qual a importância desses grupos de apoio. Tá legal? Vamos para o intervalo. E aí, você já passou por essa experiência de adoção, já adotou uma criança, tem alguém na sua família que adotou uma criança. Como é que você vê, como é que você pensa sobre esse processo? De repente, você é uma família que tem condição de adotar, que tem possibilidade de olhar para essa fila que está aí à espera de uma família, à espera de um acolhimento e tomar uma decisão de adotar uma criança, né? Porque para elas vai fazer toda a diferença, mas acredite, para você também vai, né? E se você tem dificuldade de engravidar, por que não pensar em adoção? Essa é uma forma plena de paternidade, de maternidade também, né? Com certeza que é. Com certeza. O que é um grupo de apoio nesse processo todo e qual a importância desses grupos de apoio? Então, o grupo de apoio tem a família substituta, tem o apadriamento que agora na nova lei já vão, já agora já vai entrar na lei que sempre teve, mas agora até pessoa jurídica vai poder ter o apadriamento, pode ser financeiro ou pode ser um lá. Ah, o que acontece? Essas crianças, quando você faz o apadriamento dessa criança, ela pode passar o final de semana na sua casa e isso já é muito importante para a criança, para a criança saber o que é uma família, porque elas ficam lá muito isoladas, elas ficam lá muito separadas da sociedade, então isso já é para inserir ela no... E muitas dessas famílias depois buscam a adoção por ela, entendeu? Porque vai criando o laço, né? Vai criando o laço, né? Às vezes isso é uma forma de você experimentar ter uma criança na sua casa. O apadrinhamento, ele, ele, quer dizer, você pode se inscrever, é isso? Nesse processo para ser um padrinho. E aí não significa que você vai assumir aquela criança, mas você vai dar cobertura a ela de alguma forma. Não vai ter aquelas obrigações jurídicas que uma adoção, porque a adoção é irrevogável, né? Não vai ser a mesma coisa que a adoção. E assim, e vai ajudar aquelas pessoas, por exemplo, muita gente faz o apadrinhamento, geralmente com aquele adolescente de 14, 15 anos, que precisa entrar numa escola, que precisa ter uma orientação no final de semana, de estudos, então vai aquela pessoa, pega, leva, vai ao cinema, tem contato, vai à praia. Então, isso é assim, é lindo esse trabalho. Quem faz o apadrinhamento? Quem, e assim, você já disse, pessoa jurídica, pessoa física, qual é o critério para apadrinhar? É, o apadrinhamento, você tem que ser uma pessoa idônea, você tem que ser aprovado lá. O apadrinhamento jurídico, a pessoa jurídica está na nova lei. Na antiga não poderia, está na nova lei. Esse apadrinhamento da pessoa jurídica, o pessoal pensa como que eles vão, não. Pode ser por financeiro, ajudar aquela pessoa financeiramente, ter uma criança só para apadrinhar financeiramente. Uma bolsa, por exemplo, que ela pode usar para alimentação, para estudo, curso de inglês melhor, uma escola, entendeu? Formação adicional, isso realmente é muito legal. Tem uma pergunta de telespectador que é, muita gente, a gente vê isso, né, está crescendo muito casais e pessoas, né, não necessariamente casais, né, mas que escolhem ter um pet em vez de uma criança, né. Isso passa pela dificuldade do processo de adoção? Eu acho que sim. Não cortando o que você ia falar, mas o que eu vejo? Eu vejo que as pessoas ainda pensam que a adoção é cara, não, é totalmente gratuito. Você não vai gastar um tostão para entrar num processo de adoção. Então, começa por aí. Pensa que vai ter muitas barreiras, geralmente, pensam que você precisa ter, ser casado, ter uma renda familiar muito grande, e não é nada disso. Eu acho que a falta de informação ainda faz com que as pessoas optem por um pet, que eu acho lindo também, que eu acho louvável. Deixe de adotar uma criança por conta disso. Mas por falta de... Pensa que, como as pessoas falam muito, demoram, é isso. Não é a documentação que são exigentes, não. É exatamente isso. É o convívio, é a disponibilidade. Isso não é tanta dificuldade. Eu acho que as pessoas precisavam buscar mais a adoção, saber mais. Mas existe uma outra questão, além dessa, que eu acho. Antigamente, era enorme a pressão para que uma mulher, por exemplo, fosse mãe. Então, assim, vai casar? Ah, e aí? Aí você acaba de casar, começa. Vem quando, neném? É, é isso aí. E as pessoas se viam meio que obrigadas a ter um neném para mostrar para a sociedade. E aí depois o segundo, né? Que não param de cobrar nunca, né? É verdade. E o que eu acho é que hoje em dia, muitas pessoas não se sentem mais na obrigação de ter um filho para apresentar à sociedade. E elas, porque quando existem casais que gostam, que são felizes naquele papel de pai, naquele papel de mãe, e só de olhar você percebe, esse está feliz de ter tido o filho. Existem pessoas que não nasceram para a paternidade, para a maternidade. E essas pessoas poderem se dar ao direito de escolher um cachorro, está ótimo, porque é uma criança a menos a sofrer dentro de casa. Nesse aspecto, faz sentido. Se elas não têm aquela disposição interna para cuidar, para tratar, para estarem disponíveis, para se emprestar ao outro... Para ser pai e mãe. É. Então, um cachorro pode dar muita despesa também? Dá. Mas é muito menos responsabilidade do que um filho. Com certeza. Eu sei que muita gente vai estar dizendo assim, nada disso, né? Tem que ter... Tem que ter... Mas, com certeza que o empenho, a responsabilidade de você cuidar de uma criança, ela é diferente, né? E é maior. E é muito maior. O envolvimento é completamente diferenciado do que você cuidar de um animal. Pronto, nem todo mundo tem essa disponibilidade. Então, que bom que escolheu o cachorro, né? Ou o gato, que dá menos trabalho ainda. Que bom, né? É isso aí. Se você não está pronto para se doar, é tudo bem. Fica com o seu petzinho que vai fazer mais sentido. Porque quando a gente pensa no filho, a gente pensa na troca afetiva. Aquela coisa boa, né? Gosto só. Mas filho não é só troca afetiva boa o tempo todo. É verdade. São responsabilidades com escola, com futuro, com tudo. Isso aí tem que ficar claro para as pessoas não achar que aquilo ali vai achar um bebê Johnson, vai achar, ah, eu quero isso, quer... Não. É filho, é filho mesmo, vai concorrer com aquele que for consanguíneo, vai ter os mesmos direitos, as mesmas obrigações. Depois do processo de adoção, não quer mais, é abandono, é crime. É como filho mesmo. Qual, na opinião de vocês, qual é o maior abismo que ainda existe entre as pessoas que desejam adotar e as crianças que estão lá na fila de adoção? Assim, o que eu vejo, assim, por experiência no meu escritório, eu vejo a expectativa. Eles, exatamente isso, eles acham que vão ter um filho como eles estão sonhando. E não é. Acham que vão encontrar um processo muito fácil. Que eu acho que esse processo, a dificuldade do processo, está certo. Porque aqui os prazos são muitos ruins. Os processos ficam na prateleira por falta de funcionários dentro do tribunal. Mas todo o passo a passo, ele é de suma relevância. Porque nós vemos muito isso. Porque quando você é habilitado, encontrou o perfil, você começa a conviver com essa criança, se essa criança não atingir as suas expectativas, e a da criança também não atingir, ela volta. Esse retorno é muito ruim. Porque eles estão sempre na expectativa de querer, eles criam um filho ideal. Só que, conforme a psicóloga falou muito bem, nem os nossos filhos são filhos ideais. Como que você está entendendo? Então, assim, tem isso. Tem aquele encantamento, aquele, ah, eu quero que ela faça balé, eu quero que seja menina, eu quero dessa faixa etária, eu não quero... E não é assim. Os abandonados, às vezes, têm um problema especial, têm alguma coisa, e não aceitam esse tipo de, não aceitam o convívio que eles tiveram, e devolvem. A expectativa é muito grande. Às vezes, vem precisando ser tratados, né? E, afinal, quando a gente também planeja um filho, no mínimo nove meses a gente espera, desde o momento de lacro, né? O espermatozoide encontrou ali com o óvulo, fecundou, quer dizer, aí são nove meses de espera. Fora o tempo que a gente teve ali, tentando, né, até chegar a ter essa criança. Então, a gente pode traçar uma similaridade nesse processo. E o tempo da gravidez também é um tempo de preparação psicológica, a chegada daquela criança. Quando ela chega, nem sempre ela é... A primeira coisa que você quer olhar ali, como é que é, né, como é que é a criança. Ah, é assim, sabe, então. Cria um menino, mas vem uma menina, cria um menina, mas vem um menino. E você vai mudando. Aí você vê uma criança já preparada, já com uma vivência que ninguém vai tirar isso dela. Eu acho que existem outros abismos além desse, que a gente é muito narcísico. Então, a gente quer igual, a gente quer igual a gente. A gente quer olhar o filho e ver que tem o nariz do pai, o cabelo da mãe, o olho de não sei quem. A gente quer que a família, que seja parecido com a família, que a família, né, muitas vezes a família não apoia o casal. Ah, mas vai adotar, não é assim? Não tem muita família que fala, ah, mas adotar. Antigamente, muitas pessoas nem aceitavam, né? Nem aceitavam como, por exemplo, como neto, como sobrinho, né? Então, isso é um abismo ainda grande em muitas famílias. Sem falar nas diferenças. Tipo assim, então a gente é de um jeito e a gente vai aceitar uma criança diferente da gente. Tem que ter uma grande capacidade de generosidade para adotar. E tem uma coisa que é dada de realidade, que a gente vê acontecer, que muitas vezes as crianças adotadas, como acontece, né? Às vezes num relacionamento. Às vezes o marido, a esposa, um começa a ter o mesmo jeito, jeitão do outro, né? Porque a convivência acaba fazendo com que a gente tenha comportamentos similares, né? Isso é um fenômeno chamado mimetismo, que acontece na natureza, né? Que o animal se transforma e fica igual ao ambiente. Eu já tive cliente no consultório que quando chegou com os pais, eu olhava para um, olhava para o outro e falei, engraçado, eu não consigo saber com qual dos dois ele parece mais. Aí ela falou, ele é adotado. Eu falei, então ele é muito amado, porque ele parece com vocês dois. Pois é, e é isso que eu quero colocar, né? Porque às vezes essa coisa do parecer com vai ser decorrente dessa vivência, né? Dessa proximidade. A criança amada, ela se faz parecer igual. É verdade, é verdade. E você fica, você vai ver que você diz, gente, parece muito com você, né? Parece muito com você. E parece mesmo. E parece mesmo. Parece de verdade, né? Parece de verdade. Você tinha falado que no caso de irmãos, a lei, ela é tácita, você não pode separar os irmãos, se você vai adotar um, tem que adotar. É, tem que adotar. Todos. Tem que adotar todos. Isso já dificulta, né? Porque, assim, há casos que autorizam, mas assim, é a excepcionalidade da excepcionalidade. Por quê? Eles querem adotar, eles querem inserir esses irmãos na mesma família. Então, mas tem casos em que a pessoa queria um, dois, né? Ah, aceito dois. Teve uma família lá no sul que ele foi adotar, até um homem só, não foi, foi uma família onde só ele não tinha esposa. Quando chegou lá, tinha quatro, quatro filhos. Como? Porque a mãe era usuária de drogas e perdeu o poder familiar dessas crianças. E tinha de quatro, tinha pra tudo, as idades, todas as fachetadas, de quatorze, sete. E ele falou, de repente, eu me vi assim, com a casa, tá entendendo? O meu futebol acabou. E ele adotou os quatro? Adotou. Ou seja, teve quádruplos, teve quádruplos, né? E a mais velha tinha quatorze anos, então ela ajudava com mais, não, pode deixar, papai, eu chego lá. E ele fez umas fotos numa praia, foi assim, foi assim, muito, foi lindo. Foi uma lição de vida, ele falou, olha, eu estou completo. Eu estou o mais feliz da minha vida, não preciso mais. Uma família de verdade, né? Uma família de verdade. É isso aí, queridas, eu já estou indo para o nosso último intervalo, né? Vamos ao intervalo e a gente volta para comentários finais, tá? Vamos lá. Cabeça pra cima Cabeça pra cima Isso aí, gente, a gente aqui conversando sobre adoção, né? Podendo trazer essa informação do projeto de lei. Você já confirmou que está aí para a sanção do Temer, ele vai aprovar? Vai, se Deus quiser. Nós estamos na expectativa, mas não tem motivo para não aprovar, ela está sendo adequada. E não vai resolver tudo, tá? Não vai resolver. Mas já é um passo. Você ter 30 dias e outras questões, você vai ter só 90 dias para convivência. Porque o mais importante é você dar logo o adoção, vamos lá, troca seu nome. Agora você é meu. É isso aí. Entendeu? Isso é uma certidão. Você ser chamada também pelo sobrenome, você também pode trocar o prenome. Mas isso aí é um acerto entre eles, né? E tem que pedir autorização. Para trocar o primeiro nome, você tem que pedir autorização. Mas você vai ter o sobrenome. Então, isso tudo faz assim, ai, ufa, cansei, já resolvi isso, agora vamos viver. E aí você, porque depois que você adotou, depois que saiu a sentença, esses quatro, cinco passos terminaram, aí não tem mais como voltar atrás. É meu e ninguém tá. É meu e assim, vamos comemorar. Vamos comemorar. E como esse processo agora vai ser mais, está sendo facilitado, vai ter motivação das outras famílias. Porque as pessoas às vezes, ai, eu quero adotar, mas dá tanto trabalho. É tanta coisa, são tantas idas e vindas, é tanta expectativa que eu não quero mais. E essa sensação do é meu e ninguém tasca é muito bom, porque um dos abismos também é a pessoa ter medo de se, 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 criar afeto com a criança, se envolver e depois vir alguém e tirar dela de novo. Não pode, não vai ser, não valeu e agora, agora eu tenho que deixar de te amar. E quem abandonou, voltou e mudou de ideia e aí a mãe quer levar e como é que fica. Isso dá um desespero. É complicado. Nesse processo a mãe ainda pode resgatar. Até a sentença a mãe ainda pode resgatar. Isso aí, queridos, vamos aí realmente orar para que o processo seja aprovado, para que a lei seja aprovada e que a gente consiga ter mais agilidade ainda, que no próximo programa que a gente vem aqui falar sobre adoção, a gente possa dizer assim, olha, são 100 crianças adotadas por dia e daqui a pouco a gente possa dizer, não tem mais fila, não tem mais fila de espera, porque todas as crianças, um sonho que é, ele pode ser, se tornar realidade. São um sonho jurídico, são um sonho para quem trabalha, para quem está nesse momento, é o nosso sonho que isso seja o mais, a agilidade no processo e que todo mundo seja feliz, principalmente a criança. Que a fila ande rápido, obrigadíssima pela sua presença aqui. Eu que agradeço pelo convite. Isso aí, obrigada também. Muito obrigada, eu que agradeço. Muito bom conversar com vocês e obrigada a você também que participou com a gente. E olha, quem encerra o programa hoje é o Marcelo Nascimento cantando para a gente. Paz. Aplausos. 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 Aplausos.